Hoje eu vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bem dizer. Hoje eu vou calmar a minha alma, pra ouvir com muita calma, que o Senhor vem pra dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado, pra te enxerguer. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas é que eu quero ser. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais de emoção, mas eu quero a emoção, que é amada, estou aqui. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti.